A ONU Habitat, através da presença do Alex Rosa, está participando aqui do encontro dos institutos de pesquisa e planejamento das cidades. São três cidades que estão participando, cidades importantes como Fortaleza e Campo Grande e o Alex traz aqui uma experiência da ONU Habitat e vem também buscar experiências dessas cidades que vão servir também para atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Eu queria que você fizesse, antes de mais nada, um balanço daquilo que você viu e da experiência que você traz. Bom, o importante é o trabalho conjunto das cidades que estão participando dessa rede e o ONU Habitat entra como um apoio institucional, um aporte de conteúdos e impulsionador dessa rede. Porque o ONU Habitat tem a responsabilidade de trazer as agendas globais de desenvolvimento sustentável, como a Agenda 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável e a nova agenda urbana para a prática. A gente se preocupa em dizer, bom, como que isso tudo, que é discutido entre os países lá em cima, os acordos diplomáticos, como que essas decisões, essas diretrizes, elas acontecem na prática, aqui no terreno, no chão do município. Então, para isso, a gente tem projetos de cooperação com governos municipais, estaduais, federal e, principalmente aqui, na rede de institutos de planejamento, a gente apoia no sentido de fortalecer um planejamento de médio e longo prazo nas cidades. Que o planejamento urbano, voltado ao desenvolvimento sustentável, ele aconteça como política de Estado e não a cada quatro anos como política de governo. A política de governo precisa ser uma parte, uma execução de uma parte de uma política de mais de médio prazo. A gente veio aqui em Maringá. Maringá é resultado de um planejamento que foi feito e que depois foi sendo seguido, monitorado, acompanhado e aprimorado de tempos em tempos. E nesse sentido que os institutos de pesquisa e planejamento, que são autarquias, têm um papel fundamental. Exato, exato. Esse é um papel bastante importante que a gente precisa defender isso para o resto do Brasil. Para a gente criar um sistema de institutos, um sistema de desenvolvimento urbano, onde os institutos têm o papel, diferente um pouco de dentro da prefeitura, que tem que cuidar do dia a dia. Licenciamento de obras, controle urbano, fiscalização. E os institutos, como acontece aqui em Maringá, têm esse papel de fazer o planejamento de médio e longo prazo. E que vai alimentar o dia a dia das secretarias, municipais e tal. Então essa é a importância. Isso traz sustentabilidade. E a hora que a gente adequar esse planejamento de médio e longo prazo e esse dia a dia da prefeitura com as metas, dos objetivos, das agendas, a gente vai fazer com que o nosso trabalho aqui no dia a dia, ele está ajudando a cumprir uma meta maior, que é alcançar os objetivos que são ousados. Que precisam ser atingidos juntos. Em 2030, que está aí já. Então, é bastante importante. E você nos dizia em uma conversa anterior, né, que é muito importante, na verdade, inclusive um dos papéis da ONU também é Habitat, é ouvir as pessoas, para poder planejar a cidade em modo diferente, através do olhar da mulher, através das diferentes repartições que nós temos dentro da sociedade. Sem dúvida. É importante, nesse processo, ouvir todo mundo. Mas não só ouvir, chamar para construir junto a solução. Então, a gente precisa ouvir as mulheres, ouvir negros, indígenas, crianças, idosos, cada um, cada um, são pessoas que têm experiências diferentes na cidade. E as soluções precisam estar aderentes para esses públicos, mais do que um cidadão genérico, né, mas tem que estar, porque essas soluções pensadas para esses públicos, elas são boas para o resto da sociedade. Então, cada vez mais, incorporar a diversidade de raça, de gênero, porque trazem experiências e trazem soluções que são valiosas para o planejamento do século XXI. É o que a gente quer agora para o futuro das cidades. Muito bem. Então, vou agradecer o Alex Ross, da ONU Habitat, José Carlos Leonel e Ligiane Ciola, para o Fato Maringá. O Fato Maringá